Aí, ó, o craque Raiz, que diga-se de passagem, estamos aqui na Chorrascaria de Brescia. Agradecer ao nosso querido, maravilhoso Canhão, né, Canhão? Você que apresentou faixa pra nós. E se vocês colocarem assim, cabeça de pinto, 10% desconto, vai ter... Vamos lá, então, olha lá. Ele é você do multuborâneo. É, fala a verdade. Os meus bons tempos. O que ele fez? Fala. Esperto pra caramba, hein? Ele meteu o que ia... Ele falou que ia jogar do lado esquerdo. Ele falou que ia jogar do lado esquerdo. Cabeça do Boca, ele falou que ia meter pra dentro. O cara abriu lá do lado esquerdo. Olha lá, olha o goleirão. O goleirão já tava lá do outro lado, dançou. Até o carro passou na hora. Dançou, dançou. Valeu, inteligente. Eu acho que os canhotos têm muito mais visão pra isso aí, sabia? Sem contar a habilidade, né? É, olha só que ele mete, ó. Ele já bota o pé direito, o pé de apoio ali pertinho. De lado. É, pra pegar a curva direitinho. Legal, vamos pro outro. Já falou muito, canhão. Foi bem, foi bem. Obrigado. Ó, mas... Nossa! O goleiro... O goleiro tinha comido uma feijoada? Não, vai ter ele três vezes. Ele cai de catacavaco, o goleiro, bicho, ó. O goleiro comeu areia, velho. Sabe o quê? Ele não conseguiu com o peso ou com a força dele. Tá vendo a hora que ele vai, tá vendo, ó? Ele vai... Tudo bem que foi na gaveta, mas ele já sai tudo. Não, mas ele foi na bola. Tem goleiro que não vai na bola. Tem goleiro que cai dentro do gol, né? Ele pelo menos caiu fora do gol. Exatamente. É isso mesmo. Esse é o segundo, é o terceiro. Vamos lá, canhão, ó. Futsal. Ó, rolou. Goleiro. Ih! Olha o gordinho, olha eu jogando aí. Eu sou eu quando jogava. Você daria com a canhota, não seria com a direita, né? É. Rapaz, o goleiro fogava. E a torcida ali vibrando, olha lá. Tirando o salto. Todo mundo tirando lá. O que é que esse cara fez? Vamos lá, ele foi cruzar a bola. Você acertou o bandeirinha, velho. Nossa, descendo esse aí, ó. Cara, que ridículo. Ridículo. Que curva é essa, velho? Vamos lá, então. Esse, narra esse gol. Hã? Não, narra esse gol. Foi bom, não é possível. Isso é a curva que ele fez da bola. Isso é aquela montagem na internet, não é possível. Não, não, não. Não, não, não. Ele meteu no vento, tá vendo? Ó, do bico aqui da área, ó. Caramba, que golaço. Golaço, aço, aço, velho. Vamos lá. Vai lá, canhão. Tem mais, ó. Volta o lance. Volta aí, Batistinha. Olha o drible que ele deu no futsal. Futsal, não. Isso é sintético, né, caramba? Sintético, sintético. Vamos ver, ó. O outro ralou a blusão, foi no chão. Tentou bater, ainda não bateu. Parece o Flávio Prado quando joga com o time dele. É. Sabe o que eles fazem, o Flávio Prado? É. Enquanto o time dele não vira, não acaba o jogo. É, uma vez eu fui jogar contra o time dele, os caras bateram em mim pra caramba. Mas eu vou entregar ele em renda nacional. Ai. Tava na cara que isso ia acontecer. Meu. Mas é treinamento, não foi jogo. Ai, meu joelho. Não foi jogo. Você lembra quando a gente era moleque, sentindo chorava de vergonha? O zoião lacrimeirava, você ficava meio assim, ó. Olha a de ajoelhada que ele dá, velho. Nossa, mas aí... Tava cheia a caixa. É que foi treino, né? Foi. Pra caixa. É. Pô, muito legal. Vamos lá, agora é esse aí, ó. Pé direito? Caralho, velho. Isso, velho. Moleque, ó. Ó a batida, ó. Fez a curva certinha, foi no ângulo. Moleque, pega bem na bola, hein? Golaço, golaço. E agora? Aí é futebol, não é... Ó. Ih. Ó, que defesa. Ele achou que foi em gol. Cusão. Ô, tonto. Ô, idiota, olha pra trás, ô. Ah. Que cuzão, cara. Ele tomou o cartão amarelo que arrancou a camisa. Ele achou que foi em gol. Ele já vai virando, ó. Você ia ver que foi em gol. Porque a bola, o goleiro, a bola bateu na trave e saiu. Eu achei que ia, eu achei. Olha lá. Mas ele, ele tinha a obrigação de continuar olhando pra frente. Só que ninguém vibrou, canhão. É. Olha lá, ninguém, tá todo mundo pra bola, hein? O zagueiro que tá aqui falou, onde é que você vai, ô tonto? Que burro, cara. Aí, ó. Caque Raiz, com um canhão. Valeu, gente. Rádio Bandeirantes. Tamo juntos. Vamos dar bola. Natal Novo. Chama o pessoal pra vir aqui na Debrecia, aqui na Flascaria. Debrecia é aqui pertinho da 23, tem o endereço direitinho pra você aqui. Final de ano, festa, confraternização. Pode trazer a família toda. Vem com a namorada, vem sozinho com a namorada. Vocês vão encontrar a gente aqui várias vezes, hein? Vai ser um prazer. Valeu, tamo junto.